Moradores do Jardim Progresso tiveram uma surpresa nas primeiras horas do dia desta segunda-feira. Ao saírem de suas residências, eles tiveram aí na rua, principalmente Taurino Ramírez Coque, avistaram diversas cápsulas de pistolas. Que situação! Houve um tiroteio? Era bang-bang? Vamos saber agora com Alfredo Neto ao vivo. Bom dia, Alfredo. Seja bem-vindo. Conta pra gente essa história, meu amigo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Possivelmente alguém tentou descartar as munições utilizadas para fazer disparos em vias públicas. Por volta de 7h30min, a rádio-patrulha da Polícia Militar foi chamada para comparecer no local, na rua Ramírez Taurino Coque, aonde foi encontrada aí essas cinco cápsulas de pistola 9mm da marca Agla. Cápsulas essas que teriam sido utilizadas durante a madrugada, porque ainda estava com cheiro de pólvora, e teriam sido descartadas ali em frente a uma residência. Os policiais da rádio-patrulha fizeram buscas ali, olhando as fachadas das casas, para ver se em alguma delas havia sinal de perfuração de arma de fogo. Mas nenhuma das casas tinha sinal de perfuração, e nenhum dos moradores teria escutado estampido de disparos de arma de fogo. O que leva a Polícia Militar a acreditar que, durante a madrugada, alguém possa ter utilizado a arma de fogo e a pistola para fazer disparos para o alto, fazer aí esses disparos, e depois, para evitar de ser preso durante uma abordagem, acabar sendo pego com essas munições, acabou descartando esses cartuchos deflagrados. O material foi apreendido, levado para a Polícia Civil, aonde vai ser aberto um inquérito, instaurado esse inquérito para investigar o caso. É claro que a perícia já foi acionada para ver se coleta digitais nessas cápsulas, para poder fazer a identificação do suspeito de ter dispensado essas cápsulas, e saber aonde que foram usadas essas munições aí durante a noite, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? Quando a gente pensa que as coisas vão andar no seu devido local, no seu lugar, aí vem aí mais um cidadão e faz tudo isso daí. E por falar em cidadão, Alfredo, ontem à noite o bicho pegou também, rapaz. Grito, tapa, até tiro. Rapaz, e foi briga de vizinho. Conta pra gente. Israel foi no bairro Guanabara, aonde um homem de 37 anos acabou se desentendendo com um vizinho de 41. Homem esse que não gostou de ser chamado a atenção por algo ali, que não foi especificado no boletim de ocorrência. Esse homem de 37 anos teria pego uma faca e corrido atrás do vizinho de 41 anos, que para se salvar, evitar de ser esfaqueado, teria sacado um revólver e disparado contra a vítima de 37 anos. A polícia militar foi até o local, mas a vítima já havia sido levada pelo SAMU ao Hospital Auxiliadora. E em conversa com a esposa do homem, autor do disparo, a mesma relatou que o marido estava incomodado com uma situação ali, a qual não foi especificada e teria discutido com o vizinho de 37 anos. E para não ser esfaqueado, agiu em legítima defesa, disparando contra o homem de 37 anos. Os policiais foram até o Hospital Auxiliadora, onde conversaram com a vítima, vítima que teria confirmado, segundo o boletim de ocorrência, a versão repassada aos policiais. E o mesmo teria sido lesionado na perna e no braço, por dois disparos. Um na perna direita e outro no braço esquerdo, a qual o mesmo estava em observação, não corria risco de morte e, após passar pela observação médica, seria liberado para poder receber alta e ir para casa. O caso foi registrado na DEPAC como tentativa de homicídio e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. O autor desses disparos não foi localizado e a polícia espera que o mesmo se apresente nas próximas 24 horas para esclarecer, dar a versão dele, para que os policiais consigam saber o que de fato aconteceu em Israel. Agora é engraçado, né, Alfredo? Agora é engraçado. Na hora do nervosismo, certeza. Ah, eu sou brabo, eu sou homem, eu sou valentão. Armado, meu amigo. Aí todo mundo é o bichão. Depois que faz a meleca, aí sono. Desaparecido. Se era em legítima defesa, por que sumiu? Agora, quem é que vai resolver um problema com o vizinho? Armado. E vamos ser sinceros, né, gente? Viver hoje em sociedade é difícil. Não é fácil. E tem muita gente que abusa, extrapola a paciência do outro. Principalmente, viu, quando o assunto é música. É um tal de senta, 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 que não sei que diabo que essa mulher está tão cansada que ela tem que sentar. Elevanta, levanta, 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 levanta. Gente, eu não sou obrigado a gostar da música que a mulher quer sentar. Pega a cadeira para lá e toma, infeliz. Senta. Já vi mulher cansada, mas igual essa. Senta, senta. E eu vou te falar, hein, rapaz, as músicas de hoje em dia, olha, está mais para filme erótico do que para música. O linguajar é cultura, mas é gosto, então eu não posso falar. Aí o gosto é de cada um. Então se você gosta da mulher que senta, se você gosta de escutar da mulher que fala tudo que é aquele tipo de besteira, escuta no seu fone de ouvido. Né? Se você quer ouvir música dez e meia da noite, no doze, põe fone de ouvido. Porque o seu vizinho, da direita, da esquerda, da frente, não é obrigado. De repente ele está com um bebê novo, de repente ele tem que trabalhar. Né? Agora não adianta querer lá tirar satisfação armado. O homem continua foragido, Alfredo. Isso, Israel. Continua foragido. Hoje conversei com policiais que disseram que até então mesmo não tinha se apresentado ainda. E a polícia aguarda aí que eu mesmo possa se apresentar e esclarecer. Possivelmente não ficou ali à espera da polícia militar devido a arma possivelmente não ser registrada. Não sabemos, não temos essa confirmação. Mas se não aguardou aí para esclarecer que, de fato, teria sido legítima defesa, possivelmente a arma não teria registro. Eu mesmo não quis esperar a polícia agora ver o que vai ser descrito aí nos próximos capítulos desse inquérito que será aberto pela terceira delegacia de polícia civil, que já pegou o caso na manhã de hoje e já está em campo investigando a situação toda e ouvindo testemunhas para saber o que de fato aconteceu. Qual foi o motivo da briga? Como aconteceu? Quem começou? Quem correu atrás de quem? E se de fato o relato das partes batem com das testemunhas que foram relatadas aí para os policiais militares que foram colocados no boletim de ocorrência, Israel. Tchau.